Olha ele, que bonitinho, eu quero um porco, mano, ele é muito fofo, não, o problema é que ele não gostava que pegasse ele no colo, aí gritava Nossa, parecia que você tava matando o porco, lembra disso? O povo tinha medo do porco Essa imagem foi empadada E eu ficava assim, gente, coitadinha do porco Me manda o porco Não, melhor que foi o ex que deu, né? Ele chegou com o porco e você, uou Não, o porco chegou, nosso filho, eu falei, ai Não, 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 não